Meus amigos, hoje, mano, eu quero falar pra vocês que eu tô muito feliz pelo meu amigo chamado Renan Fiorini, mano. Hoje eu vou conhecer a casa dele, a gente tá prestes a sair dessa casa aqui. E lá na casa nova dos pais deles, porque o Renan alugou uma casa nervosa, mansão, pros pais dele, tá ligado? Eu vou com o meu novo Camaro conversível. Gui, você quer ir comigo? Não, tem griginho no meu. Ah tá, tu vai? Eu quero. Você quer ir, né? Renan do céu, meus parabéns, não é? De todo o meu coração. De verdade, de irmão pra irmão. A gente tá indo lá. Mano, você tá indo com tudo, tá ligado? Eu tô até com o Lilo, levando uma roupa a mais. Eu vou gravar um vlogão, tá ligado? Eu vou com o meu Camaro conversível, que eu só tô andando com ele porque é o meu carro novo. O Renan tá indo também, o Renan tá indo com a I8. E você vai apresentar sua casa pra gente. Chegou o dia. Eu queria ter levado a ser isso no primeiro dia, mas a casa não tava tão arrumada. Agora tá, tipo, decorada. É, tava até sem energia. Agora, mano, agora a casa tá monstra. O Renan comprou uma TV, tá toda decorada pra Natal. Tá. Mano. Você vai ter visto pelos vídeos, né? Aham, mano. Eu tô igual vocês, mano. Eu tô vendo... Mano, parabéns, Renan. De verdade, mano. Obrigado. Uma casa pros seus pais aí. Uma coisa que eu nem esperava, né? Tipo, eu tô igual vocês, rapaziada. Eu só vi... Nos vídeos. Pelos vídeos. Ou seja, imagine você aí na sua casa poder ter a oportunidade de conhecer a casa da Nova do Pazenã. Eu tô me sentindo um inscrito, mano. Eu tô indo na sua casa. Vamos tomar banho de banheira? Vamos. Vamos tomar banho de banheira, tomar banho de piscina. Tudo. Vamos. Na moral, mano. Beijo, então. Obrigado, Renan. Vai lá, que meus pais estão esperando nós lá. Vamos. Meus amigos, chegou a grande hora. Mano, tô feliz pelo Renan, mano. Como eu falei... Rapaz, pra lá, bomba! Mano. Ô, Coronado. Na moral, mano, você vai conhecer a casa do Renan. Tô ansioso, é de verdade. O que ele fez pela família, mano, é top. Você é uma cara mesmo. É um moço mesmo, velho. E o Renan andou com o meu carro hoje, ó. Acabou a gasolina desgramada. Vou ter que passar a bacia. Mano, tá todo mundo indo de carro novo lá pra casa do Renan. Renan tá caindo oito já. Velho, na moral, que rolê, mano. Eu sempre quis dar um rolê com o meu Camaro, tipo, desse jeito, tá ligado? Com todo mundo. Porque, tipo, assim, mano, é difícil sair todo mundo de casa com os carros, tá ligado? Normalmente, quando eu saio, vai todo mundo no meu carro. Espera aí, Renan, sai. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa! Malado! Sabendo, mano? Era o que eu queria, velho. Nossa! Você tá maluco? Você tá maluco? Você tá louco, mano? Olha aí, olha lá, Renan passando, Renan passando. Que rolê, mano. Que rolê, viado. Que rolê, viado. Ih, viu? Pô, que rolê da hora, mano. Nossa, Renan. É. Que a dos pais, né? Aham. Hermoso. Ih, viu? Ficou bom atrás. Mano, eu quero ver como que é casa do Renan, mas eu tô já me divertindo. Que? Que? Que o que? Que? É pra ouvir. Não é pra ouvir, mas também fica cortando de gira de camaro aí. Eu tô realizado, mano. Só de dar com o meu camaro, teto solar, tá ligado? Teto solar não, é conversível. Conversível, é. Conversível. Teto solar. Tipo assim, é uma realização, mano, pra mim, porque o meu camaro, esse camaro aqui, é um sonho pra mim, mano. Então a gente sair da nossa casa, dar um rolê todo mundo junto, cada um com o seu carro, mano. Seu carro de sonhos, tá ligado? É muito gratificante, mano. Esse vídeo aqui tá sendo o seu mangá pra mim, emocionante, de verdade. Mano, tamo parcinho já pra casa do Renan, né? Nossa, mano, na moral. Na moral. Mano, eu só tô... Ah lá, ele não vai abrir, não. Não vai abrir, não. Não, não abriu. Ah, mano, por que o Renan faz isso? Tem problema, mano. Na moral, velho. Pra mim tá sendo incrível, mano. Incrível, incrível. Mano, antes de chegar na casa do Renan, vamos parar pra abastecer. Até porque, mano, tá na reserva da reserva, senão eu não vou chegar em lugar nenhum. Renato, ele é pilantra, ó. Quer ver? Economia de combustível. Ali, ó. Embaixo. Falar uma coisa pra você, viu? Falar pra ele pagar. Mano, eu vou achar satisfação com ele. Tá pra lá. Ô, irmão, pode apagar. Você tá ligado? Pode apagar o quê? Pode apagar. Ah, eu consegui abrir o bagulho ali, ó. Vai, abre logo esse carro aí, quem consegue abrir. Vê, consegue, vê. Tenta aí. Não, quebrou. Foi? Vai, vai, vai. Pode apagar. Vai. Mano, não foi? Não, quebrou. É na chave, Renato. Igual de Camaro, mano. Igual de Camaro, Renato. Nada? Tenta aí, não. Ah, não, tá quebrou já, Renato. Faz tempo isso aqui. Quebrou aí, euito. Não dá, viado. Tá quebrado. Você quer que eu aperto? E aí. Ó. Vai, tô pegando aqui. E eu aqui. Não tá indo, viado, ó. Não vai, quebrou aí, euito. Vai, agora foi. Deixa eu abrir isso aqui. Mano, eu juro. Não tá indo. Ô, Bruno, aperta esse botão aqui pra ver se abre. Não abre? Não abre? Quebrou. Aí, ó, abre. Eu forcei. Não sei se o botão ficou lá pra dentro. Mas o que eu abri, eu abri. Viu? Arrumei. Agora paga 100 reais lá no Camaro. Viu do quê? Você andou com o carro? Andou não. Andou? Ó, Renato, minha mão. Olha, que bom. Dá pra baixar. Ai. Ai. Ah, merda. Ah, otário. Tá sem eu aí. Tá sem eu. Eu não tenho. Tem sim, desculpa, mano. Eu não tenho mesmo. Você usou meu carro, acabou com tudo. Acabou com meus filhos. Eu ia pedir de ser empestado, filho. Aqui, ó. Ele já pagou esse aqui? Então vai pagar a minha ou seu? Eu tenho como, mano. Tem. Não tem. Paga pra mim, não. Não, você que vai pagar. Deixa eu ver aqui quanto que deu. Olha lá, ó. 100 reais. Ô, Renato. Renato. Mano, acredito que ele vai te fazer de sons. Você vai fazer de sons. Você usou cem real, usou, tava mais da metade. Abaixa aí. Dá pra ver de sons ou não? O que você quer, ó. É cem real. Você tá, você já é um carro de banco? Aham. Renato, você usou. Não, eu não tô comprando, não. Eu vou falar pro Diego de me colocar aqui a parte que você usou meu carro e acabou com tudo. Tá, pega o grande que eu quero. Ihuuu. Mano, pegar dinheiro do Renato é mais difícil do que pegar qualquer outra coisa. Valeu, chefe. Mano, arrancar dinheiro do Renato é mais difícil do que qualquer outra coisa. O chefe é ligeiro, né, mano? Mano, ele pegou no carro de manhã, escondido. Tava na metade do tanque, ele torrou tudo a gasolina. Não, e deixou... E ficou por isso mesmo. Não, e eu cobrei e ele ficou bravo ainda. Ficou bravo? Aí pagou. Aí pagou. Pelo menos. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Mano, um dia eu quero fazer um racho com essa i8 aí, ó. Só que primeiro eu vou remapear meu Camaro inteiro. Porque meu Camaro tá originalzinho, mano. Ou seja, original não vai ganhar nunca. Não vai ter nem graça, né? Né? Mas eu vou colocar... Mano, eu vou colocar... Eu já falei pra vocês, né? O projeto que você tá... O projeto que eu vou fazer nesse carro, mano. Eu vou colocar nitro. Mano, nitro. Sabe aquela garrafinha da nós? Tá ligado? Aquela azul. Coloca lá no porta-mala. Aí vai ter um botão bem aqui no volantinho, ó. Tá ligado? O bagulho vai fazer tipo isso, tá ligado? Mano, vamos chegar lá. Agora partir pra casa do Renan. E... Ele tá esperando nós, Jair. Ele tá esperando nós. Porque ele vai parar no posto e ele já chegou. Vamos lá. Mano, chegamos, velho. Chegamos. Que bagulho bonito. Que lugar que é esse aqui, galera? Eu também nunca... Ele tá em outra cidade, mano. Você é louco? Mano, que bagulho lindo, velho. Mano, eu tô orgulhoso do Renan, mano. Tem gramas na calçada, velho. Tem, velho. Aqui tem muito verde, árvores. Tem, velho. Pra casar no Sul do Nido. Olha isso aqui. Isso tá doido. Não, na moral, mano. As casas não usam de portões. Não. Ninguém entra. Velho, olha que condomínio top, velho. Deixa eu ir rapidinho, senão eu vou me perder dos moleques. Nem sei se dá multa. Se esconder o menino, dá multa tudo aqui. Velho, eu tô gravando. É tudo. É a primeira vez que eu tô vendo. Mano, tudo que vocês estão vendo, eu tô vendo. Onde que eu tô olhando, eu tô apontando com a câmera, tá ligado? Seus olhos estão sendo os meus olhos. Mano, olha que cara. Parece uma cidade. Bonita, mano. Ô. Sem uma cara mesmo. Deve ter até padaria aqui dentro. Um mercado. Beleza. Pra não precisar sair, tá ligado? Eu acho que a pessoa que mora aqui, ela só fica aqui. Acho que ela nem sai daqui dentro do condomínio. Porque parece que tem tudo aqui. Não, tem. Mercado, padaria, academia. E pra cuidar, deixa eu dar uma coelhinha aqui. Pra mim... Não pode passar de 30 por hora. Não pode passar de 30? Não. Não sabia. É escrito nos cones. É louco? Você não vive em condomínio, você nunca sabe? É que você vai falar que eu não sei. Na hora que eu for julgar na promotoria do réu, eu vou falar que eu não sabia. Se eu não lembro, eu não fiz, né? É. Você fala que você esqueceu. E se eu não sabia, eu não tô sabendo. Tá ligado. Mano, sério, olha essas casas, velho. Tipo, é muito bonita, mano. Mano, eu acho que esse lugar à noite deve ser nervoso, porque deve estar tudo enfeitado de Natal. Deve, deve. Certeza. Mano, deve estar tudo iluminado. Nossa. Mano, as graminhas tudo cortadinhas, mano. E onde que esses moleques estão indo? Longe pra caramba, velho. Parece que chegou. Olha os carros deles aí. Eu acho que é aqui, rapaziada. Nossa. Nossa, mano. Eu não acredito, mano. Olha o tamanho da casa. Mano, na moral, não acredito, velho. Que casa linda, mano. Que casa linda. Renan do céu. Eu vou colocar de ré. Também. Nossa. Nossa, mano do céu. Que patrinha. Mano. Renan. Que patrinha. Depois de pegamento. Eu deixei o meu carro aí também. Só nas minhas. Só nas minhas. Tá bom, né? Meu amigo. Pega. Que casa linda. Pega. 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 Mano, chegamos na casa do Renan. Primeiramente, Renan, parabéns. De verdade. Que casona. Fala, oi, Adri. Parabéns pela casa. Vocês entraram aí, mano. Nossa, mano. Que lugar bonito. Agora ficou bacana que a casa. Eu acho que não. Velho, vamos entrar. Vamos conhecer a casa do Renan. Aí. Que bagulho louco. Vamos entrar. Obrigado, Adri. Oi, tio. Rapaziada, a casa de mãe é assim. Velho, pode ter a casa que for. Mas, velho, vai ser assim. Não vai ter essas taças de cristal? Não pode ter, mas... É vidro. É de cristal. É de puro cristal. Mas, é tudo pó de requeijão. Que foi usado, eu limpei. O pó de requeijão aqui é de plástico ainda, né? É de plástico. De vida é claro. É tipo desse aqui, ó. É, é. Posso levar, Adri? Pode. Mas, ó. Tudo que vai tomar na taça, não parece mais gostoso? Claro que parece. Parece rico. Não tá sem gostar, Lário? Mas, mas, que tô? Caro. Copo caro, cara. Já ouviu falar em Nadir e Figueiredo? É uma marca do copo. É isso aqui? É o mais ruzinho que tem. Ah, paná. Ô, Renan, tá comprando coisa ruim pra sua família, Renan? Não sei, mãe. Você só pegou o cartão e foi comprando as coisas? Na que eu vi, tava todo esse negócio aqui. É, mãe é mãe. Sabe o que comprar, né? Eu senti nessa cadeira tão confortável. Parece que ela abraça. A mesa já tava aqui na mesa da casa. A mesa já tava? É, na mesa da casa. A mesa, geladeira. Pelo menos, né? É. Ô, na moral, mano. A gente, rapaziada, já conheceu a casa do Renan. Ele gravou o vídeo da gente conhecendo tudo mais. Vai dar uma volta no vídeo, né? Vamos, vamos. Vamos lá comigo, Renan? Vamos, vamos. Olha que jeito que eu tô. Todo molhado. O Renan fez uma disputa de guerra. Vou lá ver agora. Você quer ver o que aconteceu, Renan, Adri? Vou lá ver. Então, vem, vem. Já vou com a vaçada? Não, vai com o rodo. Quarto? Olha, tem um quarto. Ah, o quartinho do lado? Vão lá, isso que seca, né? Vai com o rodinho, Adri. Sabe aquela banheira que tem lá naquele último quarto ali? Sabe a banheira? Virou uma piscina. O meu quarto, Adriano. Rapaziada, olha que bonito. Ficou a decoração de Natal da Adri. Aqui ficou os carros. Mano, dá pra ver tipo... É a parte que eu mais gostei praticamente, sabia? Não, não, dá pra ver. Você tá aqui como eu tomando café, vendo o carro. Quem chega, a gente vê. É mesmo. Olha o que gravar. O que será que a gente tá gravando? Olha aqui. Tá de mala pronta? Ah, tá. Será que ele veio pôr, morrer na casa? Acho que ele veio. Vem, vem, meu. Mano, ali é o espaço da piscina, rapaziada. Lá fora, aqui tem a escada. Tem a piscina aquecida. O quê? Se você deixar a água circulando de dia com o sol... Aí fica quente. Aí vai pegar a água do teto ali quente, joga na piscina, aí a noite fica quente. Nossa. Vem, parabéns, hein. Nossa. Mano, na moral, velho. Eu tô feliz, mano. Eu tô orgulhoso pelo Renan. De verdade. Olha esse quarto. Tem gente que não assistiu. Não, não. Só vê pelos vídeos. Olha o quartão, Léo. Deixa eu ver. Esse aqui é o da Dri. Que gigante, velho. Todos os quartos tem ar-condicionado. Tô vendo. Top. Adri, não precisa ficar arrumando. A mãe faz isso. Vai passando, vai recolhendo. Vai, meu Deus do céu. Dos laços vai, vai morrer a mãe. Vai morrer dos avessos. Não pode deixar o... O chinelo virado. Vai passando pano. Mas você vai passando, a mãe vai limpando. Os quartacinhas vai fazendo assim, ó. Vai cair o outro. Vai cair. Ai, viu? Não vou ficar mexendo muito. Velho, na moral. Sacadona. Que bonita aqui, velho. A gente é a última casa do condomínio. Daí não tem gente na frente. Tipo, tem casa. Tipo, tem um bosque. É, daí é o mato. É o mato. E tá perto aí. Melhor que a mãe e o pai, tá perto da gente agora, né? É, pertinho daqui, né? E com jeito de morar no Rio de novo. Assim. Nossa. Você é mancada. Eu falo uma coisa pra você. Tô orgulhoso, mano. Tô contente. Ó, o Clust. Bem grande. Bonito, né, mano? Bonito, hein? Ah, modesta ela. Não, foi verdade. Mas ó, se você tá desagumado, você só fecha a porta. É, ó. E pronto. Já com toda a bagunça lá dentro, você fecha. Já é bem grande. Cabe muita bagunça. E ó, mas que eu não tinha visto. Era um quarto dentro de outro quarto. Isso. Aqui, ó, tem duas camas aqui dentro do quarto da mãe. Esse aqui é o quarto da mãe ainda. Esse é o quarto da mãe que tem duas camas. Esse aqui é o quarto de visita, então. Eu vou conseguir posar com essa cordinha, ó. Essa caminha. Olha o que eu gostei dessa casa. Você tem isso aqui na cama? Tem uma tomada ali. Aham. Tem uma tomada aqui. Aham. Pra você poder carregar a sua casa, sabe? Tem uma tomada lá. Caramba, mano. É uma casa própria já de... Para as glorações. Mas o banheiro, não sei se todo mundo que tá assistindo esse vídeo já viu. Não, já viu. Tá, mano. Tudo boiado, mãe. O que vocês fizeram aqui? Não, isso aqui, ó. Vou falar uma coisa pra você, Adri. Ó, pode ver. Essa água aqui, ó. Ele pegou assim, veio. Ele fez. Não fui eu. Ele quem? O Renato. Só podia ser o cupim de verbo. Nossa, eu fiquei com uma vontade de apertar no seu. Eu fiquei com uma boa. Eu juro. Eu fiquei assim. Eu passo ou não passo? Só se eu não passo, aí eu não fiz. Não, Léo. Eu não vou fazer, não. Eu não vou fazer, não. Não funciona, Léo, sabe? Ainda não dá bem. Tem uma banheira que não funcionaram, Léo? Pode. Nossa. Já usou? Ainda não. Isso aqui, meus amigos falaram que já usou em outros lugares. Ué? E aí, aquecida. Sai, sai quente, abre também. E você já usou, Renan? Aqui não. Ué, mas já usou? Eu sou o cara já ouvi falar que funciona. Ah, já ouvi falar. O amigo do amigo. Nossa, eu tô todo molhado, velho. Olha isso aqui. Mandou uma guerra. Eu não vou... Olha. Bonito, né? Tipo, duas pias. Bonito demais. É. Olha. É muito grande o chuveiro. Parar de ficar arrumando as coisas. Mano, vira o seguinte, ponta cabeça. Tá arrumado. É uma janela aqui. É uma janela. Ué? Nossa. O arquiteto que fez esse negócio é um gênio. Olha. Pronto. Bonito. Nossa, né? É mesmo, na moral. Vem. Eu quero ver o quarto que dá pra pular na piscina. Você falou que dá pra pular? Ah, isso é aquele moço. Não, isso é legal. Vou confessar aqui no seu vídeo. O quê? Eu já gravei metade do vídeo tentando pular ali, excluir tudo porque eu não consegui pular. Sério? É. Mas é muito alto. É, né? É alto. É a distância, tá ligado? Mas é só pegar impulso. Deixa eu ver. Olha os tontos ali, ó. Tipo, ó. Aqui tem um lugar pra pegar impulso, né? Esse corredorzinho aqui, ó. Ô, louco! Tem até um degrau. Aí você vem aqui e pula lá. Mas ó, ali, filho. O perigo é esse, ó. É aquela parte azul escuro. É arraso, tá ligado? Vamos jogar esse negócio aqui pra nós ver. Olha lá, ó. Vamos jogar o Renan pra ver se vai lá no meio, ó. A parte azul escuro é raso. Tipo, dá isso aqui de altura. Então tem que passar pra lá. Ah, eu acho que tá. Sabe o que eu tenho medo de errar? O passo. Eu tenho medo de errar a passada. Isso. Se errar a passada, você vai rar de cabeça. Se cair errado, já era. Acabou. É? A perna, a perna vai ficar igual o Thiago quando ele sai andando com as pernas arrasando. Eu tô pensando em pular hoje, mas eu tô com medo, mano. Sabe o que eu falei pro Renan? Pula de lado, daquele lado. Porque ela não é legal, igual aqui. Mas aqui é perigoso. Mas ali é a mesma coisa que esse lado. É a mesma altura. É a mesma altura. A mesma altura. Só que lá já vai direto na piscina. Não tem essa partezinha mais rasa. Essa parte aqui é mais legal. Essa parte aqui é mais legal. Essa aqui é hardcore. Você quer ir pular daqui? Tipo, ah, pulei porque é fácil. Não, tem que pular porque é difícil. É, isso, isso. O Renan falou que vai pular também daqui a um dia. É, eu quero pular também. Vamos, vamos. Vamos decidir um dia pra todo mundo pular? Vamos. Parece que eu tô sujando a sua casa, Renan. E aí, o quarto aqui, ó. Qual? Ah, tá. Nossa, que parede bonito. Esse aqui é o quarto mais simples. Esse aqui ficou pra mim, que no caso eu não vou morar aqui. Sim. Então aqui, você vai vir dormir só uma noite e dormir aqui. Se você quiser vir, nós vai dormir dois juntos. Se você quiser vir, Renan e Renan quiser vir junto, vai nós três dormir aqui. Ou a gente pode colocar um colchão aqui. Sim. Eu só tava entendendo. Você quer lá dormir aqui. A gente vai dormir aqui. Todo mundo vai dormir aqui. Onde vai? Eu tenho barriga. Na moral, eu tava gravando vídeo, tava super legal. O Renan falou assim, pera aí rapidinho. Fechou a porta. Onde você vai? Tá com dor de barriga. Fechou a porta, eu chumava no meio do vídeo. Só assim. Do nada. É, agora eu vou dar o tour pela casa sozinho. Do nada, velho. Eu acho que a vontade bateu no banheiro. Do nada o Renan vai no banheiro. Mano, nervoso. A casa. Curti, hein? Cadê o Edinho? Que eu quero dar um presente pra Edinho. Dá um. Vou dar uma arguiria pra Edinho. Será que ele vai gostar lá na Júlia? Claro, claro. Vai gostar por caramba. Não é só um emprego. Rapaziada, aqui é tipo uma sala de cinema, ó. Mano, parece que deu pau. Deu pau na sala de cinema. Mas, mano, aqui você coloca um filmão, tá ligado? Uma sala com ar-condicionado, sofá, espação. Então, velho, você senta aqui, ó. Velho, a sala é gigante, tá ligado? E o Edinho tá ali fora, ó. Gente, eu falei do narguile porque o Edinho e a Adriane não gostam que a gente fumam no narguile, tá ligado? Tipo, eles são pais. Pais não gostam que filhos fumam no narguile. É, tipo, é errado. Você que é criança, você que é adolescente, seus pais não gostam, mano, respeita. O Renan respeita o pai dele até hoje. Ele tem 28 anos. E, gente, se seus pais não gostam, mano, respeite. Porque respeito é bom e todo mundo gosta. E são seus pais, eles que te dão a vida. Edinho e Dri, eu tava falando aqui no meu vídeo, aqui, ó. Edinho, vem cá. Edinho, acho que tá pra lá. Não, ele veio, acabou, passou pra cá aqui, ó. Edinho. Tô falando aqui no meu vídeo. Eu vou dar um presente pra vocês de Natal. Um narguilão desse tamanho. Eu vou dar um pra cá. Um pra você, um pra na Júlia e um pro Renan. Só vou me treinar de chumbim nele. Espingardinha. Mas é brincadeira, rapaziada. Eu já tinha falado pra eles. Todo mundo que me assiste, eu sempre falo. Se os pais não gostam de narguilha, faz igual o Renan. Respeite. Porque o Renan tem 28 anos, já é um adulto. E até hoje ele respeita vocês. Então, isso é muito... É muito legal, de verdade. Porque não importa quanto o filho tem uma idade. Se ele sempre respeitar os pais, Deus sempre abençoa. E... Olha aí, ó. Renan, seu pai deixou você trazer o narguilha aqui. O quê? É. Traz o bingarinho de chumbim também. Pra me treinar. É. Não, eu tô falando aqui no meu vídeo que... Tipo assim... Se os seus pais... Independente da idade que você tenha. Se os seus pais não gostam de narguilha, respeite. Porque o Renan tem 28 anos e tudo mais. E até hoje ele respeita. Então... Respeita quem usa também. É. E assim vai. E assim vai. Tipo... Vou trazer o narguilha aqui na próxima vez que eu vim? Vou. Hum... Mentira. Não vou não. Eu vou respeitar. Essa casa aqui não vai ter narguilha. Eu nunca vou trazer narguilha aqui. Já teve pessoas comentando no meu vídeo pra trazer narguilha aqui. Porque sabe que vocês não gostam. Mas eu não vou trazer, mano. É. Eu vou dar uma trolada. Vou trazer escondido. Lá no quarto. Lá no quarto do Renan. Aí eu vou ter que... Vou ter que fazer o mesmo vídeo que o Renan fez. Quebrando. Vou ter que copiar. Vai no canal do pai. Mas é isso. Edinho. Brincadeira da parte. Beleza. Parabéns pela casa. Seu filho é de ouro. Graças a Deus. De verdade. Mano, que casa linda. O condomínio. Tudo, tudo. A comida. É. Esbanjada. Eu gosto demais. Parabéns. De verdade. É isso. Esbanjada. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. O que você pode pular aqui. De boa. Só tem que pular daqui até aqui. Porque ali é raso, né? Não. Ô, Renan. Nem o Mark and Jordan pula um bagulho desse. Tem um... Esse é um espaço pra poder correr, tá ligado? Ó. É mais ou menos como se fosse aqui, assim, ó. Então vai. Daqui, assim, ó. Então vai. Cara, ia quebrar a canela. Não deu certo, não, mano. Você pulou bem aqui, ó. Ó, você tem que passar da escada se você for pular. A altura compensa um pouquinho. Isso. Porque aí a gente te joga mais pra frente, né? Nossa, Renan. Mas olha que bonitinha. A barraca que a mãe não jogou aqui. Deixa eu pegar. Nossa, mano. Ó, imagina nós domingão aqui, ó. É de boinha. Caramba. Traga minha namorada. Não tá lá de cima, cortando os malucos daqui do Konomi. Ah, os caras de Konomi nem sabem que eu sou da Pipa. Eu trouxe minha namorada, né? Qual? Eu vou achar uma. Eu vou achar um dia. O Gui tem umas no Tinder, se você não quiser. Ele te empresta uma. Ah, eu não mexo no Tinder mais. Depois daquilo que Gui fez comigo. Todo mundo parece que é meu amigo que tá zoando. A gente é uma mãe mais bonita conversando com ele e tal. Falei assim, sai daí, Léo. Sai daí, Léo. Ela falou, não, meu nome é Joaquina. Daí eu falei, não, Léo, seu nome é Léo, eu sei. Você tá gravando vídeo pro YouTube, né? Eu sei que você tá. Mano, nossa, essa área de churrasqueira aqui, bem grande. Ó, a casa toda nos como dela, mano. É muito grande, tá ligado? Mano, igual eu falei, eu fico muito orgulhoso do Renan. Porque ele fez isso pelos pais deles, tá ligado? Eu tava com um projeto um pouco diferente. Que eu tava pensando em construir, tá ligado? Tipo, tem o terreno, aí coloca tijolinho por tijolinho. E construiu uma casa bem legal com meus pais. Vamos ver se ano que vem a gente já começa o projeto. Já tô indo atrás até de terreno. Eu acho que até o final do ano eu já consigo terreno. Era um condomínio também, vai ser bem legal. E eu queria, mano, que a casa, quando eu construísse, colocar, mano, tijolinho por tijolinho. E ir formando a casa dos meus pais, tá ligado? Tomara, tomara que ano que vem dê tudo certo. E eu possa também realizar o sonho dos meus pais de morar numa casa linda como essa. Porque meus pais, mano, e os pais do Renan, os pais do Renato, quase todo mundo, mano. Todo mundo merece um sonho de uma casa linda desse jeito, velho. Agora vamos lá comer um pedacinho de pão. E, mano, Deus abençoe toda a nossa caminhada, todo o nosso serviço, todo o nosso trampo. Porque, velho, só assim que você consegue construir as suas coisas e correr atrás dos seus fãs. Gente, vamos embora agora. Mano, tá todo mundo partindo. Vai pegar? Vai pegar? Foi, foi? Foi quase? É pra baixo? Não pode ir pra cima? Pode... Não, não. Gente, parabéns pela casa. Gostei muito, obrigado por tudo. Pela comida, pelas risadas. Tá? Obrigado, Edinho. Fica com Deus, tá? Tá bom. Mano, vamos partir agora. Mano, agora a gente vai dar uma raspinha lá no autódromo e eu vou te falar o que eu vou fazer hoje lá. Eu acho que eu vou dar uma volta na pista inteira. Meus amigos, parece que foi tudo por baixo, não sei, voltado aqui. Vou tentar achar a saída. Mano, eu acho que é por aqui, tá ligado? Tomara que não esteja errado. Mano, é mal ruim ficar dando desvio nesses cones aqui. É. Tem que ficar indo pra lá e pra cá. Eu acho que não pode ficar correndo, tá ligado? É, passa. E aí, Coronado, o que você achou da casa do Renan, mano? Casa? Ô, louco, tem nervosa, mano. Nervosa, né? Renan é merecedor, mano. Nerecedor, né? Os pais dele moravam no sítio, né, mano? Morava. Lá em Maravilha, mó longe, mano. E agora eles trouxeram mais pra perto. É. Tipo, rapaziada, Eu sei o que é tipo isso, tá ligado? Porque, mano, eu não sei se é pra lá ou pra cá. Renan acabou de passar lá. Ah, tá. Boa. Tipo... Mano, é uma coisa que não dá pra explicar o que o Renan fez, tá ligado? Eu tenho, igual eu falei pra vocês, eu tenho um projeto de comprar o terreno e construir uma casa do zero. Porque, mano, aí sim vai ser a casa dos meus pais pro resto da vida. É, tem que ser a casa perfeita, tá ligado? Então, esse projeto eu vou começar ano que vem, mas eu acho que o terreno, como eu falei pra vocês, vou comprar esse ano ainda. É num condomínio também. Tipo, vai ser um lote de terra daquele ali, tá ligado? Vai ser um bagulho desse que eu vou comprar. Tipo, ó, imagina um monte de terra desse aqui e construir uma casa aqui, tá ligado? Aham. Mas é isso que eu pretendo fazer, mano. Vai ser da hora. Projeto da hora. É, é igual eu falei, mano, cada um tá na sua timeline, cada um tá no seu tempo, da sua vida, no seu momento, tá ligado? Igual o Renato. O Renato tem condição de hoje ter uma i8, uma Porsche e ele tem condição de comprar uma Lamborghini. Eu tô lá na minha condição de ser um Camaro, eu não tenho dinheiro, eu não posso construir uma casa milionária que eu não tenho, tá ligado? Então, cada um, mano, é tipo, é no seu tempo. Tudo é no tempo de Deus e no seu tempo, tá ligado? Então, pelo meu amigo, eu fico muito feliz. E é isso, velho. Vamos embora, vamos partir lá pro autódromo. E, velho, na moral, o próximo vídeo no autódromo vocês vão curtir pra caramba, porque eu vou colocar o Camaro na pista e vou ver se esse Camaro é mais rápido que o outro ou não, porque eu quero fazer todos os bagulhos que eu tenho que fazer nesse Camaro aqui. Colocar nitro, os bagulho e tudo. É pra cá, Gui? Obrigado. Pode ir, pode ir. Pode ir, Gui, que eu tô perdida aqui. Aí, ó, alguém foi na frente, agora me ajudou. Mas, mano, vou colocar o Camaro na pista, então é assim que eu chegar no autódromo. Assiste o próximo vídeo de amanhã, mano, que vai ser incrível, demorou? Então é isso, eu vou deixando esse vídeo por aqui, que eu marro que eu não bato no cone. É isso, valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho